Você quer cafuné, eu tô com sono Pega na minha mão e coloca no seu cabelo Meu bem, eu trabalhei o dia inteiro Eu tô cansado, eu tô com sono Vira aqui, me dá um beijo Só um beijo Mas ela vira e deita no meu peito Não me dá sossego nem na hora de dormir E a minha cara cheia de cabelo Não respiro direito, o que é que eu tô fazendo aqui? E aí me dá saudade da minha cama de solteiro Tem dias que eu acordo e ela roubou meu travesseiro Meu braço tá dormente e o meu pé tá congelando Eu não reclamo, só pra você continuar dormindo Eu não reclamo, só pra você continuar dormindo Eu acordado te olhando Só pra você ficar dormindo Eu acordado te olhando Só pra você ficar dormindo Eu acordado te olhando Você quer cafuné, eu tô com sono Pega na minha mão e coloca no seu cabelo Meu bem, eu trabalhei o dia inteiro Eu tô cansado, eu tô com sono Vira aqui, me dá um beijo Só um beijo Mas ela vira e deita no meu peito Não me dá sossego nem na hora de dormir A minha cara cheia de cabelo Não respiro direito, o que é que eu tô fazendo aqui? E aí me dá saudade da minha cama de solteiro Tem dias que eu acordo e ela roubou meu travesseiro Meu braço tá dormente e o meu pé tá congelando Eu não reclamo, só pra você continuar dormindo Eu acordado te olhando Oh, 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 só pra você ficar dormindo eu acordado te olhando Oh, 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 só pra você ficar dormindo eu acordado te olhando Oh, oh, oh